A Associação Mais Santarém, a Associação de Intervenção Cívica, que tem como objetivo a colaboração com os poderes institucionais para lhes dar apoio na gestão da comunidade, celebrou, na passada sexta-feira, o seu primeiro aniversário com um jantar seguido de uma palestra com o convidado Pedro Canavarro. Armando Rosa, Presidente da Associação, falou ao Correio do Ribatejo sobre o trabalho desenvolvido ao longo deste primeiro ano de atividade. Tivemos algumas realizações, a primeira foi em dezembro de 2017, que entregámos na Câmara Municipal uma petição com 600 e muitas assinaturas, foi entregue na Associação Municipal e deu origem depois a uma comissão especial na Câmara, que originou também uma recomendação de melhoria e de alteração das condições de limpeza da cidade. Depois, proporcionámos fazer uma conferência sobre a mobilidade, o estacionamento e o trânsito na cidade, no Planalto, que também originou um dossiê com 16 medidas que foram propostas e foram entregues na Câmara. Uma dessas medidas, até a Câmara já está a adotar, que é a utilização de um autocarro com preços especiais para idosos e a girar sobre a cidade. Depois, no dia 10 de março, fizemos mais uma conferência sobre o futuro do Campo Emílio Infante da Câmara, onde depois dessa conferência realizaram-se duas sessões de trabalho, foram com a colaboração de 30 personalidades da cidade, ligadas ou interessadas no futuro de Santarém e que também proporcionou depois um dossiê com 12 medidas propostas que entregámos também na Câmara Municipal. Portanto, grosso modo foi isto, foram estas as ações que a Associação Mais Santarém em intervenção cívica proporcionou e, pronto, hoje memora-se o primeiro aniversário e decidimos fazer aqui uma pequena festinha. Após o jantar, o convidado Pedro Cannavarro fez uma exposição de ideias, seguindo-lhe o debate com o público partindo da questão Onde estás tu, Santarém? Esta notícia estará desenvolvida no Jornal Correio do Rio Batejo, na edição de 3 de agosto. A Câmara Municipal